No cerrado tem muitas plantas, como rasteiras, agustos e arcoiles. No cerrado tem muitas plantas, como rasteiras, agustos e arcoiles. As árvores do cerrado são de xixeira, pautéria, pequi, pausanto, barbatimão e pê, eroba do campo. As árvores do cerrado são de xixeira, pautéria, pequi, pausanto, barbatimão e pê, eroba do campo. Quase todas elas nascem perto dos filhos. Quase todas elas nascem perto dos filhos. Elas dão remédio para uso popular. Além das plantas tem muitos animais. Peças, perseguentes, cigarras e rupins, formigas, tatucanas, borboletas e aranhas. E aves e caturros, siriemas e campas. E o bicho que abraça que ela dá mando ar. No solo do cerrado é vermelho e forte fundo. Para quem não sabe, o cerrado é muito grande. Para quem não sabe, o cerrado é muito grande. Ele ocupa um quinto do Brasil. Cerrado, não serve, cerrado, cerrado. Deixa o meu cerrado, que ele não se dá errado. Cerrado, não serve, não deve ser queirado. Deixa o meu cerrado, que ele não se dá errado. Cerrado, queimar, cerrado, queimar, cerrado. O que é cerrado? O que é por isso que será? O que é o cuento? O que é o cuento? O cuento? O cuento.